Há cerca de meio milhão de analfabetos em Portugal, se nos anos 71 em cada quatro portugueses não sabia ler, hoje são menos de 5%, mas Portugal continua no topo da tabela dos países europeus com maior taxa de analfabetismo. Carla Monteiro, por exemplo, sabe escrever o próprio nome, mas é recordada todos os dias com um certo orgulho daquilo que perdeu ao nunca aprender a ler. Gostava a aprender, mas a vida não permite, porque eu tenho dois filhos assim, mostrofio muscular, tenho que estar a tomar conta deles, o mais velho ganha as duas, tenho que estar sempre aqui, espera deles. Os três filhos traduzem-lhe muitas vezes aquilo que para a maior parte da população é um dado adquirido, ler prazos de validade, horários de comboios e autocarros, títulos e notícias que lhe possam interessar. Quando era mais pequena eu via as crianças a ir à escola e eu gostava de ir. Eu sei o meu nome porque foram os meus filhos que me aprenderam, sei assinar o meu nome porque foram eles que me aprenderam. Eu às vezes penho um bocado de vergonha porque eu pergunto às pessoas e digo como sei ler. Porque eles dizem, olha aqui o preço, mas eu digo, não saber. E apanho vergonha, estive num curso de jardinagem, eu e o meu marido e aprendi alguma coisa, aprendi pouca coisa, pouca coisa, mas aprendi. O que é que aprendeu? As letras, juntar as letras. Carla não consegue ler uma carta ou uma receita médica, nem sequer contar dinheiro. Um emprego está quase fora de questão, assim se vê porque ler e escrever não é só uma questão de dignidade, é sobretudo um direito humano de que estão privadas cerca de 500 mil pessoas em Portugal. Julgo que tem que, da parte do Estado e por parte da sociedade, não pode ser só o Estado, mas a sociedade também, ela é organizada, tem que encontrar algumas respostas precisamente para estas pessoas. Porque não é um investimento que possa dar um grande retorno, mas dá um retorno mínimo que é fundamental, que é o retorno da dignidade. Que as pessoas poderem aceder à informação, à leitura, etc. E por poucos que sejam, julgo que valerá a pena fazer esse esforço. Também não é assim um esforço desmedido, não é nada por aí além. E portanto valia a pena, e era um sinal que era importante ser dado precisamente a de que não esquecemos aqueles que no fundo não tiveram a oportunidade de se poderem alfabetizar. O analfabetismo em Portugal é uma realidade que existe e persiste e realmente é necessário por parte dos atores políticos uma atitude coerente e consistente. A educação de adultos infelizmente continua a ser e continuou durante estas décadas como o parceiro pobre do sistema de ensino, o que alimentava. Não é preciso andar muito pelas estradas de Portugal para encontrar facilmente quem só tenha aprendido a ler na terceira idade. Olhe para o buraco. Sim. Há casos de sucesso escolar e universitário tardios. Há outros que serviram tão só para o mínimo do dia-a-dia. Às 60, eu fui aprender a assinar o meu nome. Eu não queria aprender a assinar o meu nome, gostava de saber ler. E eu tinha desgosto de tudo saber, e o meu avocido não sabia, e eu dizia assim, se tu morreres, e os cuzando era depois a pedir aos buzinhos para assinar uma quarta, para assinar um papel, para assinar qualquer coisa, que eu depois fico sozinha. E eles diziam para mim, mas não vais, mas não vais, não tens nada aqui. Não tens nada aqui, tu podes ser juiz. Mas olha a filha da curta, com esta ideia de querer ir para a escola. E digo assim, vou, vou e já vou amanhã. Olha, se tu fores para a escola, tu mais os pés de onde esta casa não botas. E eu assim, eu não tenho saudades da casa nem de ti. E eu vou e vou mesmo. E foi. E nesses dois anos conseguiu aprender a ler, a escrever, a fazer... E a escrever, e assinar o meu nome, assinar o nome dele, assinar os meus filhos todos, assinar tudo. E leio. Depois de eu ler a doença de Alzheimer, ele vinha atrás de mim. Vou para onde eu quero e o que é que eu preciso fazer, está feito e acabou-se. Não, não... Acho ótimo, desde que não incomode muito. Acho ótimo, porque somos os dois muito independentes. Daí o sucesso de um casamento de 41 anos. O meu pai era operária, a minha mãe era costureira. A vida no Alentejo era uma vida bastante difícil. E para estudar o meu irmão não estudava eu. Percebe? Havia a opção, os homens é que estudavam. Repare que eu tenho 75 anos. Noêmia de Castro já ia nos 54, quando concluiu o quinto e sexto anos do ensino recorrente noturno. Pouco depois matriculou-se na Universidade do Porto. Aos 58 anos era caloeira do curso de História. Concluiu a licenciatura na Universidade do Porto. Está agora a terminar a tese de doutoramento. É provável que a pessoa, sendo mais nova e gostando, tenha mais facilidade de assimilar as coisas. A pessoa mais velha, claro que agora já se faz um esforço. Eu agora, se quiser estudar um tema de novo, já faço mais um esforço, como é evidente. Sou de um tempo que foi engraçado, sou de uma época que foi engraçada em que o mundo mudou. A partir dos anos 60 o mundo mudou. E eu comecei a mudar com o mundo também. Mas era mal vista. Porque as pessoas... O português gostou. Gostou. É evoluir. Do cerca de meio milhão de analfabetos que vivem em Portugal, quase 30 mil estão em idade ativa. Nem todos vivem em aldeias isoladas do interior. Foi uma surpresa descobrir que no centro de Lisboa, na capital, ainda existiam pessoas adultas que não sabiam ler nem escrever e que não tinham andado na escola e que são relativamente jovens, não é? Não foi uma surpresa, porque se pensarmos existem muitas bolsas de pobreza no nosso país em todo lado e em Lisboa eu acho que não é exceção. Muitas destas pessoas, os portugueses andaram um ano na escola ou dois anos e depois tinham vidas tão difíceis que foram desistindo e foram muitos deles começando a trabalhar muito cedo, não é? E ainda há bem pouco tempo existia trabalho infantil de uma maneira massiva, mesmo em Lisboa, mesmo no centro de Lisboa. Eu acho que isso pode explicar. Claro que é sempre uma coisa triste e um choque, não é? Perceber que pessoas tão jovens ainda não conseguem ter acesso àquilo que é o mais básico num país europeu, que é ler e escrever. Anabela Laranjeira ensina nos chamados cursos de competência básica. Uma turma que tem entre 12 a 15 alunos inscritos custa pouco mais de mil euros por curso. Na Associação Renovar a Mouraria, essa verba desapareceu. Há muito pouca gente interessada neles e na vida deles. De qualquer forma, há um conjunto deles que vêm de forma voluntária, uma vez por semana, nisto que estamos a fazer. Mas há essa consciência por parte deles, que não há muita preocupação, que se não forem eles muitas vezes a virem, a insistirem que querem continuar, os que querem continuar, que não há grande preocupação. Acaba por ser uma luta eterna esta de combater o analfabetismo. Continua a ser feita em diversos cursos de educação e formação para adultos um pouco por todo o país, contra a falta de investimento e à custa de muito voluntariado. Eu vou-me esforçar o máximo para eu ter o quarto ano este ano, que será para o próximo ano, que vai servir novas portas para mim. Tipo, eu não sabia ler, não sabia ler a grande coisa, mas hoje em dia, graças a Deus, consigo ler, pronto, se você dá-me uma folha, eu lhe dou tudo. A minha dificuldade é mais em escrever, que o resto sei tudo. Os meus pais tinham dificuldades, éramos muito pobres, e então surgiu aquele trabalho, eu fui trabalhar. Depois andei a estudar de noite, trabalhava de dia, estudei de noite, só não acabei o ano, cheguei ao meio dos anos cansado, e eu desisti. E pronto, já trabalhei toda a minha vida, e agora surgiu isto novamente, e eu gosto de continuar. Este curso, como já foi dito, de facto é francamente insuficiente, porque quando começam, eles próprios dizem, fizemos agora uma paragenzinha para a altura da Páscoa, eles próprios dizem, agora já esqueci tudo, vou ter que recomeçar tudo de novo. Portanto, isto deveria ter mais continuidade, ser mais consolidado. Enquanto o Ministério da Educação, não conseguir, não pensar que estas pessoas existem, e que precisam de atenção, e que precisam ser integradas na sociedade, dado que eles são um bocadinho excluídos pelo facto de não saberem ler nem escrever, o mercado de trabalho fica-lhes um bocadinho vedado. Enquanto não houver realmente processos estruturados de ensino, e portanto estamos a falar de curso de alfabetização, muito dificilmente o problema vai ser resolvido. Portugal tem hoje dez vezes mais alunos no ensino secundário que a 25 de abril de 1974. A taxa de analfabetismo chegou aos 9% em 2001, e em apenas 10 anos desceu para quase metade. Mas Portugal continua a estar entre os países europeus com mais cidadãos que não sabem ler nem escrever. É sempre uma inversão da vida quando são filhos a educar os pais. Um problema das letras, que numa altura em que são cada vez mais importantes, continua a suscitar queixas de pouco investimento na educação de adultos. Legenda Adriana Zanotto